Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, vamos retomar a nossa reunião com a audição agora dos candidatos apresentados para representação da Assembleia da República no Conselho Superior de Segurança no Ciberespaço, o Senhor Deputado José Manuel Magalhães e o Senhor Deputado Hugo Martins de Carvalho, a quem eu começo por cumprimentar, agradecendo a disponibilidade para, num tão curto espaço de tempo, se disponibilizarem para esta audição. A responsabilidade dessa estreiteza de tempo não é desta Comissão, é da decisão da Conferência de Líderes, mas, dentro das regras normais de funcionamento, não deixaremos de cumprir as obrigações que esta Comissão tem. Vou dar de imediato, então, a palavra sucessivamente aos dois senhores candidatos e depois aos grupos parlamentares que solicitarem algum esclarecimento para uma resposta final depois por parte dos senhores deputados. Senhor Deputado José Magalhães, tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. Deputados, Srs. Deputados. Obrigado pela oportunidade que me é dada de fundamentar uma recandidatura, uma vez que a Assembleia de República me deu a honra de me eleger para fazer parte da primeira representação e julgo que haveria vantagem em fazermos, não diria, um balanço exaustivo. O Conselho já apresentou o seu primeiro relatório à Assembleia, que terá a ocasião, que será seguramente apreciado na altura própria. mas será a ocasião de refletir um pouco sobre o que levou a imaginar uma fórmula como a que levou dos deputados ao Conselho e o sentido e os limites dessa participação. E, em primeiro lugar, gostaria de fazer três interrogações. Quem somos? São muito clássicas. O que queremos? Para onde vamos? Quem queira saber quem somos tem, hoje em dia, um instrumento importante para a frição e verificação do que somos. É o chamado Índice de Digitalidade da Economia da Sociedade de 2020, que é produzido, é um índice compósito, produzido desde 2014 pela Comissão Europeia, reunindo informação vinda dos Estados-membros e avaliada e triada pelos serviços da própria Comissão. O retrato de Portugal que daí resulta é um retrato que nos honra, mas que nos deve simultaneamente preocupar. Na verdade, quem somos? Somos o Estado que ocupa o 19º lugar, ainda da União a 28, e que nos últimos anos tem vindo a evoluir na sua posição, embora em relação ao lugar, digamos assim, geral, tudo avaliado, tenha passado, em 2019, do 18º lugar de 2018 para o 19º. Portanto, descemos um lugar. E descemos por uma razão que é impressionante e é haver-se a golpes de mágica. Portanto, nenhuma ideologia, nenhum partido, nenhuma força pode reclamar-se de ter na mão a chave mágica para isso. A razão do mau desempenho, de acordo com os padrões europeus, situa-se em matéria de capital humano. Portanto, a maneira como os nossos cidadãos e cidadãs têm competências digitais, isso depois condiciona a sua vulnerabilidade em termos de cibersegurança, e a insuficiente de utilização de serviços da internet. É verdade que Portugal tem condições ótimas de infraestruturas, e contamos-nos entre os países de topo em matéria das fibras ópticas, do acesso avançado, da utilização de tecnologias de grande impacto, e apenas é de lamentar que estejamos atrasados em matéria da atribuição de frequências para 5G, o que vai levar a que não possamos consumar de imediato, ou no próximo ano, digamos assim, nos próximos meses, algumas das melhores potencialidades dessas autostradas invisíveis, que têm também, elas próprias, os seus riscos de cibersegurança. São, desde logo, um problema de cibersegurança nos equipamentos, e são depois um problema de cibersegurança na utilização, o que significa que temos que formar utilizadores. O segundo aspecto, quando queremos medir o que somos neste domínio, é que quando temos dados concretos, não é, portanto não se trata de qualquer coisa que tenha que ser objeto de um debate impressionista, sabemos, temos métricas para as pessoas que nunca utilizaram a internet, são 22%, ainda em 2019-2020, os que utilizam para ver notícias, são muitas, 83% dos utilizadores utilizam para ver notícias, e há muita gente, evidentemente, e agora houve um surto durante os picos de Covid, de uso de redes sociais, de atividades de compras, de vídeo-chamadas, com um aumento das porcentagens de utilizadores. Estes aumentos são todos acompanhados de aumento de riscos, uma vez que nem sempre é feita a higiene adequada e a perceção de quais são as medidas de defesa. E também sabemos que não é possível meter um ciberpolícia atrás de cada cidadão e de cada cidadão, e portanto, não por acaso, um relatório da Europol, publicado há poucas semanas, veio chamar atenção para que durante os meses que já levamos de pandemia, houve um forte impacto da dita no cibercrime e houve uma adaptação dos criminosos às novas circunstâncias, com grande peso do phishing, que já era uma das técnicas utilizadas e que o nosso Observatório de Cibersegurança tinha assinalado como sendo importante e preocupante, o ransomware, que capta computadores e o seu conteúdo para os cifrar e só fornecer a chave para decifrar mediante o pagamento de um montante, que equivale à extorsão ou pior, a atividade centrada em torno da distribuição de material de pornografia infantil e temos, obviamente, a Dark Web a fornecer de forma ilícita bens e serviços, designadamente muitos deles relacionados com kits de combate ou procedo ao combate ao Covid-19 e produtos outros que se supõe que possam ser afetados pela escassez e que, portanto, cuja venda seja promovida de maneira ilegal por esta via. Por outro lado, também há atividade de Estados que disseminam informação falsificada sobre o Covid-19 dirigida à perturbação dos interesses da União a que pertencemos. Digo isto só para situar as outras e responder, ou tentar responder muito mais rapidamente às outras interrogações. O que queremos? O que queremos? O que queremos está claramente definido na lei, aprovada aqui na Assembleia da República, que transpôs, aliás, uma diretiva. Isso poderia ter sido feito por decreto-lei, mas como houve a ideia a que aderiram os partidos de que se deveria criar, no contexto dessa lei, este Conselho, o que não poderia ser feito por decreto-lei, obviamente, a transposição da diretiva fez-se por essa via. Anuncia-se já a revisão da diretiva e essa revisão é necessária por uma razão simples, porque a primeira não produziu os efeitos harmonizadores que eram desejados e, por outro lado, porque as ameaças se intensificaram. Queremos, portanto, sincronizar o nosso movimento, pelo movimento dos nossos parceiros. A orgânica do Governo foi alterada, o atual, para incluir um Ministério da Transição Digital e um Secretário de Estado para a Transição Digital. E o modelo de articulação da Assembleia da República entre esta orgânica e a sua orgânica está por encontrar. Eu espero que, neste mandato, o outro foi muito curto e foi afetado pelo facto de termos eleições, portanto, foi muito breve e não deu verdadeiramente tempo para estabilizar o exercício de funções. Espero que este mandato permita testar algumas potencialidades do facto de a Assembleia ter no Conselho dois representantes, cuja função não é apenas estarem atentos de dentro para fora, mas também de fora para dentro, e terem a faculdade como legisladores e como fiscais, fiscalizadores do Governo e da Administração Pública, de introduzir temas, designadamente nesta Comissão, para promover o seu debate. Ocorre também, felizmente, que esta Comissão é um ponto de encontro, como as grandes estações de comboio, de linhas vindas dos mais diversos sítios. Aqui se discute a Interpol, a Europol, o combate às várias realidades da criminalidade, os grandes relatórios sobre essas matérias, e, portanto, eu julgo que é aí que nós poderemos encontrar o fim da nossa atividade. Para onde vamos? Vamos para o futuro marcado pela incerteza. Não é só o Covid, é também o facto de, do ponto de vista tecnológico, estarem prestes a fundirem-se várias mudanças. Nós estamos empenhados hoje em dia, a República Portuguesa, em projetos avançados como a da supercomputação, temos já no norte do país um computador velho, o Bob, vindo dos Estados Unidos para acabar a sua vida em Portugal, mas com grande potência. Estamos envolvidos em projetos de superautostradas, para já, em fibra óptica. Estamos a competir para investigar, para investigar, à escala europeia, problemas novos suscitados neste domínio, incluindo os suscitados pela computação quântica e pela robotização. E quando nos lembramos de que o robô tem um sistema operativo inventado nos anos em que a segurança não era um problema, e que hoje em dia há milhares e milhares de robôs fazendo tarefas absolutamente essenciais, por exemplo, em linhas de montagem, a trabalhar com o ROS, portanto o Robo Operating System, nem sequer a versão 2, podemos medir até que ponto é que coisas como as redes de comunicações, as redes elétricas e outros ativos infraestruturais correm perigos sérios para os quais temos que ter resposta. Portanto, eu julgo que é uma responsabilidade grande assumir funções nesse setor. Ninguém tem a ilusão de que é um pequeno Centro Nacional de Cibersegurança, dependente de um, ou inserido numa espécie de barriga de aluguer, chamado Gabinete Nacional de Segurança, uma opção que quando o Sr. Ministro da Presidência era o nosso Presidente, foi adotada por razões de dificuldade económica, acabou por ser perpetuada, como tantas vezes acontece em Portugal, e portanto hoje o líder do Centro Nacional de Cibersegurança tem a categoria de subdiretor-geral, e portanto não tem competência realmente significativa, a competência é do Contraalmirante Presidido do Gabinete Nacional de Segurança. Mas, em relação a esse aspecto, que é um aspecto de especialidade, e a outros, eu julgo que o debate com os Srs. Deputados poderá ser, talvez, esclarecedor daquilo que não tive a ocasião de enunciar, nem o deveria fazer, dada a natureza de uma intervenção de abertura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados. Obrigado. Sr. Deputado, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Lugo Martins Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, e também um cumprimento especial ao Sr. Deputado José Magalhães, também candidato, aliás, recandidato a este cargo, ao qual também me apresento com este sentido de missão necessário, de um órgão que tem, pelo que percebi, alguns desafios institucionais a ultrapassar, pelo que percebi aqui do pequeno wrap-up que o Dr. José Magalhães aqui nos fez, e que deve ultrapassar, porque estas questões de ciberdefesa, de cibersegurança, dos ciberataques, são importantes, são cada vez mais importantes, tanto do ponto de vista da vida das pessoas, na proteção dos seus direitos digitais, do seu direito à informação, do direito à proteção dos seus dados, como na economia, até observámos agora, na pandemia, no pós-pandemia, muito mais empresas a quererem ter presença digital, a economia que nós queremos também digitalizar, fazer uma transformação digital para que seja evoluída, mas para que também seja segura, e que, portanto, nos traz aqui mais desafios, uma economia de empresas que devem poder usar, suportar as suas decisões, em dados, e que devem poder fazer isso com segurança para elas próprias, e sem devassar a vida das pessoas, e também para o eixo da governação, que se quer cada vez mais próxima do cidadão, e, portanto, também cada vez mais digital. E é aqui que entra o grande desafio, porque quando tudo está interligado, quando tudo está conectado, também tudo é corrompível, e, portanto, esse é o desafio. Aliás, há uma história que me costuma ocorrer, que é relatada no último livro do Brad Smith, sobre um hospital no Reino Unido, que sobreviveu a todos os bombardeamentos das guerras mundiais, e a primeira vez que colapsou foi exatamente com um ataque eletrónico, sobreviveu a tudo, menos exatamente a isto, e foi há bem pouco tempo. E, portanto, que são desafios desta era do 5G, que nos vai permitir a condução autónoma de carros, mas também operações médicas à distância, feitas por robôs, da inteligência artificial, de termos tudo na cloud, de termos inclusivamente o nosso controle de tráfego nas cidades, ou as rotas dos nossos aviões em clouds que podem ser atacadas, e que podem ser baralhadas propositadamente por alguém mal intencionado, e que, portanto, precisamos de proteger, protegendo também o país, destes desafios que são um bocadinho mais técnicos, mas também de outros que são um bocadinho mais sociais do fenómeno ligado ao que se costuma chamar o social engineering, e que tem a ver com, por um lado, o afunilamento digital que já vemos de muitos cidadãos, de muitas pessoas, desde logo nas redes sociais, de algoritmos que lhes mostram mais do que elas próprias já gostam, sem mostrar muitas vezes o contraditório, de campanhas políticas, às vezes até de ataque à democracia, tailor-made para as pessoas, e que coloca também um desafio do ponto de vista da literacia digital, da utilização dos equipamentos também por parte das pessoas, os ataques, os fiber-ataques não estão só do lado da tecnologia, também estão do lado da utilização, e da utilização crítica da informação e da tecnologia, e, portanto, convocam-nos a este esforço, que é, desde logo, de cooperação internacional, este é um tema global, não é um tema em que Portugal deve estar isolado a trabalhar sobre si próprio, deve ser um esforço de cooperação internacional, deve ser um esforço também com o setor privado, com as empresas que operam e que investigam e que inovam na área tecnológica, e, portanto, deve existir isso, e, desde logo, a articulação e a vigilância das políticas públicas, que este órgão fará, que este Conselho fará, e, aliás, que está na sua missão, o aconselhamento político-estratégico, o acompanhamento das estratégias de cibersegurança, e, portanto, naturalmente, a Assembleia da República, representando os portugueses, deve ter aqui uma palavra a dizer, e que, no fundo, pretendo protagonizar, com o apoio dos pares, com o apoio dos senhores e dos senhores deputados, que permita ao país evoluir com segurança, portanto, combatendo a criminalidade cibernética, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da utilização. Em qualquer indústria, em qualquer serviço público, nós todos sabemos que haverá, algures, um computador a controlar uma série de coisas, e que haverá, também, algures, uma pessoa com acesso a esse computador. E, portanto, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista social, da literacia, da capacitação das pessoas, é preciso fazer este esforço, que acho que é um papel que este Conselho Superior pode desempenhar, e cá estaremos, assim possamos ter esse apoio, assim possa ter esse apoio dos senhores e dos senhores deputados, para o fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vou dar a palavra aos grupos parlamentares que desejam intervir, solicitando aos seus deputados, por razões que conhecem, um esforço especial de síntese. Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei seguramente breve, até porque estamos aqui para ouvir os senhores deputados, e não tanto aqui, os senhores deputados também deste lado. Eu queria começar por dar os parabéns ao Sr. Deputado José Magalhães e ao Sr. Deputado Carvalho, pela nomeação, digamos assim, para este cargo, e também fazer aqui votos para que, sexta-feira, nas votações, tudo corra pelo melhor relativamente à vossa candidatura. Agradecer também aquilo que foi aqui a vossa pequena apresentação, e se calhar repetir-me aqui um bocadinho também aquilo que foram as vossas palavras, não é? Os sistemas de informação e os sistemas de comunicação acabam por ser, de facto, aqui um motor de arranque e um motor também da alavancagem da nossa economia, mas obviamente que isto é um prato da balança, e do outro lado está aquilo que é, e aquilo que também pode ser uma arma fortíssima, não é? Contra também a economia, e contra os cidadãos, e contra os países, e contra aquilo que é a segurança de cada um de nós. Eu ia começar por pegar aqui um bocadinho as palavras do Sr. Deputado, José Magalhães, quando fala aquelas duas primeiras interrogações que diz o quem somos e o que queremos, para fazer a minha primeira pergunta, que era, de facto, qual é a opinião dos Srs. Deputados sobre a estrutura que está neste momento do Conselho de Segurança, sobre a sua composição, se entendem que ela foi revista, mas não foi, acho eu, pelo menos na minha opinião, uma pequena revisão, acaba por ser um órgão consultivo, mas também é um órgão de coordenador, e será que esta estrutura, aos dias de hoje, aos desafios destes dias, será a estrutura mais adequada e será a estrutura mais ajustada para estes novos desafios, a estas novas realidades, junto também a isto, outra questão relativamente, e também já foi aqui hoje amplamente falada, relativamente à questão da pandemia e à crise que nos assolou, uma crise para a qual nenhum de nós, nenhum país estava preparado, mas que apresenta também aqui grandes desafios a estes níveis e aos níveis tecnológicos e àquilo que também pode ser a cibersegurança. E outra das questões também que aproveito para colocar relativamente a isso, também o Sr. Deputado José Magalhães já aprofundou um bocadinho, que é, será que é a necessidade de termos que rever a Lei Nacional e também a Diretiva, o Sr. Deputado também já disse que a Diretiva estará para ser revista, e até onde é que poderemos ir nesta revisão. E também aproveito para fazer uma última questão, e muito breve, que tem a ver também aqui com uma questão que também já foi aqui colocada, que é de facto nós temos um Ministério, nós temos um Governo que tem uma aposta grande naquilo que é a transição digital, tem um Ministro da Economia e da Transição Digital, tem um Secretário de Estado da Transição Digital, acabou de lançar um plano de ação também para essa transição digital, e portanto, aquilo que eu lhes deixava aqui, uma pergunta era qual é, na vossa opinião, pode ser o impacto desta aposta do Governo naquilo que é a segurança, a cibersegurança. Ou seja, porque quanto mais nós apostamos nestas novas tecnologias para alavancar a economia, obviamente disseminamos muito mais o uso dessa tecnologia, e obviamente também acabamos de portar mais expostos a determinados riscos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Fernando de Grau. Sra. Presidente, muito obrigada. Começo por cumprimentar os Srs. Deputados Candidatos, Sra. Deputada José Magalhães, dizer-lhe, Sr. Deputado José Magalhães, foi um prazer, direi que parabéns pelo seu regresso, pelo menos no que a mim me diz respeito, uma vez que já tinha saudades de o ouvir, principalmente no que diz respeito a esta linguagem complexa da informática e dos serviços de informação, e dizer-lhe que estou de acordo no essencial com o que referiu. Deputado Carvalho, dar-lhe os parabéns também pela sua intervenção e dizer-lhe que trouxe coisas novas. E uma delas, eu tinha aqui assinalada, e vou-lhe fazer uma pergunta muito concreta sobre essas coisas novas. E, de facto, a Diretiva da União Europeia está para ser alterada, mas ainda subsiste. Essa Diretiva é de 2016, depois dá origem à Lei Nacional, que é a Lei 46 de 2018, e hoje trabalhamos nesta área com uma estratégia que tem a origem de uma resolução do Conselho de Ministros de 2019, que aprovou a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço 2019 a 2023. E é neste âmbito que nós estamos a trabalhar no que diz respeito ao ciberespaço e à criminalidade associada. E a criminalidade associada é uma realidade muito importante pela perigosidade e pela rápida evolução que tem vindo a ter. Dar só como exemplo o conteúdo do RAZI, com dados obtidos dos serviços de informações, em que a burla informática e nas comunicações aumentou 66,7%. Isto já para não falar nos crimes informáticos que envolvem pedofilia, nos crimes informáticos que envolvem todo o tipo de fraudes e por aí adiante. Portanto, esta é uma realidade que nós contamos não só no presente, mas temos que contar com ela para o futuro, quer queiramos, quer não, e é inevitável termos que contar com ela. Aumenta significativo, eu diria, quase todos os dias. Deputado José Magalhães, no que eu concordo consigo, essencialmente, é no facto de o Centro Nacional de Cibersegurança estar ligado ao Gabinete Nacional de Segurança, ao qual o senhor chamou a barriga da Luguer. E muito bem na minha opinião. Uma vez que na arquitetura do Sistema de Segurança Nacional, nós não devemos complicar aquilo que já é complicado. E a arquitetura do nosso Sistema de Segurança Nacional é muito complicada. E a pergunta que eu aqui lhe deixava era se não achava que este Centro Nacional de Cibersegurança não devia constituir uma unidade funcional inserida no Sistema de Segurança Interna. Porque isto depois tem reflexos na relação entre estes serviços e os órgãos de polícia criminal que são dotados e têm muita informação da maior importância para o combate a este tipo de criminalidade. Eu acho que esta arquitetura tem que ser modelada, se calhar mais que modelada, tem que ser alterada. Esta ligação ao Gabinete de Segurança Interna já fez o seu tempo e agora gostava de ouvir a sua opinião, a vossa opinião, sobre esta possível alteração. O Sr. Deputado Hugo Carvalho, tocou num ponto que é um ponto de ponta nos serviços de informação. São as chamadas ameaças híbridas. Portugal, em dezembro do ano passado, aderiu ao Centro de Excelência contra as ameaças híbridas. Curiosamente, em Helsínquia. Eu digo curiosamente porque Helsínquia sempre teve alguma desconfiança, se não muita, do seu vizinho mais próximo. E agora continua a ter esse medo e continua a ser vítima destas ameaças híbridas. As ameaças híbridas são aquelas que não se percebe bem da sua existência, mas que elas existem e existem e têm efeitos nefastos naquilo que pretendem levar a cabo. E por isso lhe deixo esta pergunta, se não acha que deveriam as ameaças híbridas ser objeto de um aprofundamento no que diz respeito à recolha, análise e tratamento das informações para que as coisas não continuem a funcionar com esta desresponsabilização e quase silêncio, como acontece. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o José Manuel Poreza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Deputado José Magalhães, Sr. Deputado Carvalho, dizer-vos que se forem eleitos formulo votos de que o vosso desempenho seja proveitoso em benefício do controle do sistema em causa e da Assembleia da República que se fará representar por vós. E a única questão que queria colocar é esta, é de saber se em vossa opinião, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista funcional, o universo, se chamemos-lhe assim, da cibersegurança em Portugal está de alguma maneira confundido barra diluído numa orientação de ciberdefesa. Se, portanto, do vosso ponto de vista, as fronteiras não apenas conceptuais, mas políticas entre cibersegurança e ciberdefesa estão, se essa diferenciação é assumida, se traduz em termos institucionais e em termos funcionais no que diz respeito, no que respeita aos órgãos que é suposto fiscalizar esta matéria. Este debate, como sabem muito melhor do que eu, tem tido afloramentos ocasionais no nosso país a respeito da colocação institucional, do ambiente institucional em que deve ou não deve funcionar o Gabinete Nacional de Cibersegurança e da própria composição desse órgão. E, portanto, isso tem tido afloramentos que não têm sido aproveitados para clarificar de maneira conclusiva, digamos assim, tanto quanto pode haver, esta matéria. E, portanto, creio que era muito importante que essa reflexão amadurecesse, desde logo no Parlamento e na sociedade portuguesa, mas a vossa opinião de pessoas conhecedoras desta matéria é seguramente uma opinião que deve ser escutada com atenção e era isso que eu vos pedia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo, então, a palavra aos dois candidatos pela mesma ordem, pedindo que sejam sucessivos, se possível, nos esclarecimentos solicitados. Sr. Deputado, José Magalhães. Há de ser certamente possível, Sr. Presidente. Muito obrigado. Gostava de agradecer aos Srs. Deputados, a Rita Madeira, a Fernando Negrão e o José Manuel Poreza, as observações muito cordiais que fizeram e os votos e de responder às questões, não indo a um, mas tratando-as agregadamente. Aquilo que hoje temos é um conselho, no que diz respeito ao conselho, é uma estrutura com duas faces, mista, o que é sempre difícil de equilibrar, porque a face que é, em certo sentido, até executiva, é uma face em relação à qual os deputados não se podem associar por definição e por rigor do seu estatuto. Na face consultiva, que também tem, é possível, de alguma maneira, que essa presença exista, mas ela nunca pode esquecer que os deputados representam, neste caso, o Parlamento e, portanto, respondem perante ele e não perante o Governo. A estratégia é aprovada pelo Conselho de Ministros, como aqui foi referido pelo seu deputado Fernando Negrão, e é preciso nunca esquecer, o que por vezes acontece, até ia quase acontecendo aqui, que há intervenção do Ministério da Defesa. Porque, na verdade, o Conselho de Cibersegurança alude tanto à cibersegurança num determinado sentido, como à ciberdefesa. E, por mais estranho que pareça, os observadores estrangeiros têm total dificuldade a perceber isso. Em Portugal, a estrutura que trata da ciberdefesa foi criada por um despacho do Sr. Ministro Guiar Branco, que nunca foi transformado em lei. mas existe, foram investidos meios, funciona, articula-se com o CNC que está inserido no GNS e articula-se razoavelmente bem. Portanto, não é um problema e, respondendo diretamente à dúvida do Sr. Deputado Jornal-Pureza, não se pode dizer, na minha opinião, que em Portugal a cibersegurança está diluída na ciberdefesa. O que há é esta situação um bocadinho desconfortável de não se perceber porque é que a ciberdefesa não é assumida em plenitude e de cara destapada por ironia que isso possa parecer nos tempos de Covid, com o enquadramento legal adequado e com a discussão aberta que isso exige e que até pode permitir exercer poderes de avaliação, de fiscalização, de incentivo, de financiamento, etc. Sendo certo que Portugal pertence à NATO e a NATO tem organismos de excelência nessa matéria, concede, aliás, na Estónia e desenvolve um trabalho bastante relevante nesse domínio de desenharamento em relação a determinado tipo de aviâncias. Portanto, nunca esquecer o Ministério da Defesa quando aqui estamos a falar. na minha opinião. Em segundo lugar, estamos num domínio em que a realidade circula a uma velocidade e o direito a outra. E, portanto, a Comissão abriu no dia 25 de junho um processo público de consulta sobre a revisão da diretiva que está na internet, portanto, tem as questões que estão em aberto e tem as perguntas em aberto a quem é necessário responder. tenho grande curiosidade em saber os diversos tipos de respostas e eu julgo que seria muito interessante que a Assembleia da República, mas isso é, digamos, noutra veste que não esta que agora em verbo, acompanhasse esses processos precocemente e não na altura em que se trata de fazer transposições. outro aspecto, falando de macroenquadramentos, a pandemia tornou bastante claro que merece uma reponderação toda a malha penal relacionada com este mundo, porque os poucos artigos que há no Código Penal sobre este domínio, claro que depois, ao lado, há normas fiéis, há Convenção de Budapeste e há até um Código de Processo Penal específico para o digital com um estatuto um bocadinho sombrio, mas talvez seja a hora de reponderar isso, o que facilitará muito a vida das estruturas que temos nos vários ministérios que garantem a segurança e combatem o cibercrime. A pergunta sobre o futuro e esta associação que era para ser temporária com o GNS é uma que me parece de importância absolutamente primordial. Quem examinar os documentos relacionados com o orçamento que está em vigor, portanto, o relatório do orçamento, a execução do orçamento anterior, etc, etc, reparará que um dos riscos que se perfilavam se consumou. Esse risco era e é o de que recursos que devem ser destinados primordialmente à cibersegurança sejam, na verdade, reafetados para financiar projetos do Gabinete Nacional de Segurança em que a palavra segurança está, mas com um significado totalmente diferente da cibersegurança. Está com o sentido de salvaguardar a segurança dos instrumentos classificados do Estado, fazer o vetting de personalidades para garantir a prevenção contra a espionagem e o crime a esse nível, etc, etc. Não está propriamente para, nem deve estar, para tratar de um delinquente que instala uma aplicação de tracking de Covid que na realidade é ransomware, como aconteceu agora durante este período e vai continuar a acontecer, aliás, coisa que exige meios e um know-how que não tem nada a ver com o vetting de altos funcionários e com os conselhos dados aos mesmos funcionários para não fazerem reuniões fora determinadas condições de segurança, para respeitarem um determinado código em relação às comunicações, etc. Tudo o que está na legislação que a Assembleia da República aprovou e que deve ser cumprida. Portanto, esta questão mais tarde ou mais cedo, devo dizer-vos que quanto mais cedo na minha opinião melhor, vai ter que ser abordada por contrário, corremos o risco de continuar a ter um subdiretor-geral a quem é pedido que seja diretor-geral. Isto é impossível na administração política portuguesa. É impossível. Um subdiretor é um subdiretor e isso significa que há uma subrogação de quem não é diretor para assumir as funções que na verdade não lhe cabem. Este é um problema delicado, como é evidente, digo isso, com todo respeito para os titulares atuais e sem qualquer rancune em relação ao exercício das suas funções, mas para o legislador é uma questão prática muito importante e para o legislador enquanto autor de orçamentos, portanto, de entidade que aprova orçamentos, idem e idem, aspas, aspas, uma vez que disse que depende o destino das dotações orçamentais que vai atribuir. Uma coisa eu concluo e concluo por minha conta e risco com o senhor presidente, ninguém tenha ilusões, não é possível conseguir grandes resultados sem meios à altura e nenhuma dúvida pode haver de que os desafios vão ser maiores, as dificuldades vão ser maiores e a estrutura não pode limitar-se a ter meia dúzia de contratados, coisa que aliás é difícil de obter no mercado e a sobreviver à custa do esforço sobre o humano daqueles que a integram, até porque esses que a integram têm a possibilidade de emigrar e obter salários seguramente muito superiores noutros locais e honra a quem não o faz apesar de poder fazer. Portanto, temos esse problema e é um problema muito sério. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado, pelo poder de síntese. Senhor deputado, o Martins Carvara. Muito obrigado, senhor presidente, e respondendo mesmo ao seu apelo do poder de síntese, até porque há muita coisa com que concordo com o senhor deputado José Magalhães, desde logo, há uma questão que foi suportada pela senhora doutora Rita Madeira, pela senhora José Manuel Poreza, que agradeço, que é qual é o enquadramento da cibersegurança. E há aqui, concordando com o senhor doutor José Magalhães, há aqui um foco, primeiro, mais operacional do que institucional, que é de facto há condições para fazer o trabalho ou não e que é um trabalho que traz muitas coisas novas até do ponto de vista do direito penal, como é que se tratam, tantas coisas que agora são até comentadas, tantos crimes informáticos que até são comentados na praça pública e às vezes não têm uma resposta acertada da parte do nosso quadro jurídico. E no que compete ao Conselho, não compete ao Conselho mudar a lei, portanto, isso terá que ser na nossa veste de deputados e de legisladores, portanto, não competirá ao Conselho nem aos deputados que estarão no Conselho, mas certamente estaremos disponíveis para discutir isso até porque é um ponto muito pertinente. Há outra questão da Sra. Deputada Rita Madeira que tem a ver com a pandemia e que há uma evidência de que nós temos que nos aperceber de que a pandemia só veio acelerar o que já devia estar muito acelerado. A política e o direito também têm um passo um bocadinho mais lento do que a tecnologia e nós precisamos de fazer esse esforço mas com muita segurança e isto apenas para dar uma nota muito importante sobre a pergunta do Sr. Deputado Fernando Negrão das ameaças híbridas que só me faz lembrar a história da Estónia em 2000 acho que é 2006 ou 2007 em que a ameaça era tão híbrida que a Ministra dos Negócios Estrangeiros na altura a Marina Carla Lioranda acho eu teve que dizer uma expressão para a comunicação social a dizer que às vezes se ladra como um cão é um cão mas no nosso caso era um urso para tentar explicar às pessoas o que é que se tinha passado e portanto faz-me lembrar essa história de que temos pouca capacidade tanto com o privado tanto com cães e ursos com às vezes às vezes vizinhos nossos tentar proteger-nos do ponto de vista legal e aqui mais uma vez saímos do tecnológico e da inovação tecnológica e passamos para um campo que também é e aliás é especialmente da política e que quanto melhor se fizer arrisco-me a dizer decidirá quem chega primeiro ao futuro e acho que todos queremos lá chegar bastante rápido muito é tudo Sr. Presidente Obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Sr. Deputado Sr. Deputado Sr. Deputado Muito obrigado muito brevemente só para dizer o seguinte o Conselho Superior do Ciberespaço é fundamental nesta luta sobre estas novas formas de criminalidade que aqui fomos falando e eu queria referir que é um órgão colegial igualmente eu digo igualmente relativamente à audição que fizemos antes só que este tem 27 membros e um órgão colegial com 27 membros tem muita dificuldade em funcionar muita Sr. Presidente sabe isso tão bem como eu toda a maior parte dos aqui presentes também temos acho que teremos mais ou menos a mesma opinião e que seria bom estar atento a esta realidade que também devia ser mudada muito obrigado Sr. Presidente Obrigado Sr. Deputado agradeço aos dois candidatos Sr. Deputado Jair Magalhães Sr. Deputado Martins Carvalho a disponibilidade e a os esclarecimentos que prestaram e pela minha parte faço voto que posso merecer a confiança deste Parlamento para representá-lo neste órgão importante e que possam eventualmente ajudar mas isso já é uma responsabilidade do próprio Parlamento que a estratégia nacional que incorpora também este Conselho venha a ser venha a evoluir positivamente e numa forma de procurar eficiência e eficácia que cada vez mais vai ser necessária nos tempos que temos pela frente Muito obrigado termina aqui esta audição vamos continuar com outra audição com um ligeiro atraso mas rapidamente a audição dos candidatos ao Conselho Superior ao Conselho de Escalização do Sistema de Informações da República Portuguesa do Sistema de Informações 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 Obrigado.